Inovação é um conceito muito importante para a gente entender o que a gente precisa fazer dentro do nosso contexto da educação. Primeira coisa, inovador não significa algo novo, nem sempre algo novo é inovador, porque a gente tem aí a inovação complementar, que é uma inovação, algo que você cria a partir do que já existe, um complemento, uma melhoria em algo que já existe e tem a inovação disruptiva, quando se cria algo completamente diferente do que já se fazia. E para inovar a gente precisa sempre ter uma ideia, uma ação e um resultado, a gente precisa olhar para esse resultado. Só que esse resultado a gente mede pelo valor percebido. Houve valor percebido pelas pessoas envolvidas? Aí a gente pode considerar uma inovação. Muitas vezes a gente já quer dar uma solução, já quer fazer uma ideia funcionar. Muitas vezes quando a gente está chegando no ambiente com muita vontade de fazer coisas novas, de promover melhoria e a gente pouco olha para como está, esse olhar empático para o que está acontecendo, que projetos já existem, como as coisas funcionam naquela escola, naquele cenário todo, o que já foi desenvolvido, porque a gente não pode abandonar isso que já aconteceu, esse passado, vamos dizer assim, porque ele serve para nos inspirar, nos inspirar para pensar melhorias a partir do que já tem. A gente tem três focos fundamentais para pensar inovação. O primeiro é empatia, como que você entende as necessidades daquelas pessoas que estão ali no contexto. O outro ponto fundamental é a colaboração, que hoje está sendo falado o tempo todo. A gente fala disso nas redes, nas mídias sociais, colaborar, fazer colaborativamente, mas é algo ainda muito desafiante, se a gente for pensar no dia a dia, que colaborar significa fazer junto, significa ouvir opiniões contrárias à sua ideia e apesar disso, ver o que aquela opinião pode contribuir para aquela ideia, porque a ideia precisa ser coletiva. Cada vez mais que a gente compartilha as ideias, outras ideias geram. E o terceiro ponto é a experimentação, é a gente colocar em prática, então a gente cria uma hipótese. Ah, tem essa ideia, então vamos implementar essa ideia? A gente pode lidar, começar a pensar nessa cultura de inovação, como trazer a cultura de inovação para a escola, para a sala de aula, por exemplo. Digamos que a gente tem um problema relacionado ao uso do celular. Agora a gente pode usar o celular educativamente, com projetos educativos, mas que projetos a gente pode fazer? E normalmente a gente pouco ouve outros professores ou mesmo os estudantes. Esse compartilhamento é muito conhecido como cocriação. O que é cocriação? É criar junto. Esse criar junto envolve chamar as pessoas envolvidas, outros professores. Eu tenho uma questão com o uso do celular na minha sala de aula, vou conversar com outros professores, vou convidar alguns alunos que possam vir e a gente junto pensar num plano. Que possibilidades a gente tem de uso do celular dentro de um componente curricular, onde mais componentes curriculares, num projeto integrador. O importante é que haja esse diálogo. Então tem muitas coisas a ser refletidas que faz parte desse educar com a tecnologia, apesar de a gente não ter a tecnologia sempre à disposição. Funcionando com perfeição.